Música Abra as suas mãos e me liberte Deixe-me voar para terras distantes Sobre os campos verdes, árvores e montanhas Flores e fontes em florestas Voar para casa ao longo das arraias do horizonte Pois este quarto, escuro e solitário Protege apenas uma sombra lançada na escuridão E os meus olhos são espelhos Do mundo lá fora Pensando nas maneiras em que o vento poderia livrar Livrar da maré e as sombras mudarem de roxo em cinza Porque apenas um simples pombo no horizonte Sonhando com o aberto Esperando pelo dia em que ele também possa abrir suas asas E sair voando novamente Saia voando pombo no horizonte Voe em direção aos seus sonhos Aqueles que você deixou para trás Saia voando Voe pombo no horizonte Voe em direção aos seus sonhos Aqueles que você deixou muito para trás Deixe-me acordar pela manhã Para o cheiro do feno recém cortado Para sorrir e chorar Para viver e morrer na claridade do meu dia Eu quero ouvir os sinos reluzente Das igrejas distantes A cantar A cantar acima de tudo Por favor me livre Desta aliança de metal dolorosa Para quebrar as algemas E abra esta gaiola voltada para o sol Porque apenas um simples pombo do horizonte Voando com o aberto Esperando pelo dia em que ele também possa abrir suas asas E sair voando novamente Saia voando novamente pombo do horizonte Voe em direção aos seus sonhos Aqueles que você deixou muito para trás Saia voando pombo do horizonte Voe em direção Em direção aos sonhos que você deixou Muito Lá atrás Que você deixou muito Para trás